Maioria dos alfabetizados, maioria nas universidades, maioria entre novos empreendedores, maioria do eleitorado, maioria da população e ainda tratadas como minorias. No fim de semana do Dia Internacional da Mulher, maioria na programação da Globo. É, serão 48 horas de programação feita por nós, mulheres, sobre nós e para todos. 8 de março, um dia como todos os outros poderiam ser. Às vezes você não dá conta de nada, às vezes você enlouquece, às vezes você fica culpada, mas aí no dia seguinte você acorda, respira fundo, o seu filho fala, oi mamãe, bom dia, seu marido olha pra você e dá...